Olá pessoal, sou a Adriana de Receitas e Amigas. Olha só o que eu trouxe para vocês. Uma boa opção aí para uma sexta-feira e final de semana com amigos. Burrito! Isso é muito comum aqui no Panamá. Então, bora para a receita. Aqui pessoal, acabei de temperar minha carne moída e vou levar ela para o fogo. O tempero fica a critério de vocês, tá gente? Eu coloquei sal, coloquei alho, coloquei pálprica, coloquei cúrcuma. Aqui pessoal, vou colocar a cebola para dar uma douradinha antes de colocar a carne moída. Está colocando a pitadinha de sal, que o sal ajuda a cebola não queimar. Ela demora mais e refoga muito mais rápido e não queima. Agora coloquei a carne moída e bora refogar essa carne moída toda. Enquanto a carne moída está no fogo, vou mostrar para vocês os outros ingredientes que eu vou deixar já pronto para a gente comer junto com a carne moída. Salada picadinha. Pode ser qualquer salada. Ela tem que estar bem cortadinha. Tomate, eu ainda vou cortar. Bem picadinho também. Aí eu mostro para vocês. Feijão. Esse feijão é como se fosse uma pasta. E eu faço ele. Eu só dou uma esquentada nele. Tiro aqui da latinha, ponho na panela e dou uma esquentadinha nele. Mas eu mostro para vocês. Esse pozinho, eu gosto desse que também dá para fazer chili, né? Qualquer dia eu trago para vocês chili. Porque ele é bem ardido e eu gosto bem ardido. Então, esse pozinho eu vou colocar na carne moída quando ela já estiver pronta. Assim que ela já estiver bem fritinha ali, eu vou jogar esse pó por cima. E esse queijo também, no finalzinho também, a gente põe ele. Agora eu vou jogar o pó. E agora mexer. Aí depois do pozinho, coloca mais ou menos 100 de água. Então vamos deixar secar um pouquinho a água. Então pessoal, a carne moída já está pronta. Eu vou deixar ela aqui. E vou esquentar o feijão. O feijão foi como eu falei para vocês. Olha como ele é. Eu não sei se aí no Brasil tem desse feijão aqui. Mas se não tiver, se... Eu acho que eles podem moer, né? O feijão na água. Amassar, né? O feijão depois de cozido. Não bater porque eu acho que vira líquido, entendeu? Isso. Aí você tira ele todo e só vai dar uma esquentada nele, certo? Vou fazer ele todo porque o Davi come demais. E aqui, acho que fica a colherzinha pequena, mas tá bom. Só para mostrar para vocês. Você mostrou a marca já para eles? Já mostrei na hora do vídeo. Mostrei na hora. Aqui a marca é como aqui em espanhol. Não sei se lá vai ser esse mesmo nome, entendeu? E aqui eu vou esquentar ele. E depois volto com vocês. Então, pessoal, vamos agora para a parte mais gostosa, que é a hora de comer. Então, tá aqui, ó. A tortilha. Que aí no Brasil, Davi... Rapidez. Rapidez. Então, vamos montar... Com o feijão. Vocês podem pôr mais, tá, gente? Eu só vou pôr pouco para não... Não passar vergonha aqui na hora de montar. A carne moída. É burrito, Davi. Não é a tortilha. É burrito. Aqui, ó. Tomate. Gente, se vocês gostarem de cebola, vocês podem pôr cebola também picadinha, tá? E uma saladinha. Ué? Foi quase toda. E agora, o queijo. Essa é a parte mais gostosa, hein? Que é a parte do queijo. Tem que ser esses queijinhos aqui coloridos, gente, que é mais gostoso, né? Não, lá pode ser o queijo cheddar, o queijo mussarela moído. O catupiry, Drica, fica bom também. Olha, agora é só enrolar. Olha só, gente. E agora, pessoal, a hora da verdade. Olha isso. Hum! Hum! No ponto, gente. Uma delícia. Ótima opção pra dia de sexta-feira. E ótima opção pra final de semana. E ó, Davi querendo cantar daqui. Olha só. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até o próximo vídeo. Vamos pro outro, né? Fazer o quê? Hum! 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 Hum!